Olá fãs do Maza, como vocês estão? Ó, se tem uma coisa que a gente não pode negar é que o Mazarop era bom de lábia. E no Stories do Museu de hoje separamos 5 vezes em que o Maza dá conselhos engraçados em seus filmes. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e se inscrever no nosso canal. E pra começar bem o vídeo, vamos de chuva de conselhos. No filme Zé do Periquito, de 1960, o personagem Zenó deu tanta dica pro pessoal da cidade que ficou até rir. Ah, uma sorte pro moço, felicidade. Senhor Zenó, esse periquito é o máximo, viu? Na sorte que eu tirei outro dia, dizia que minha noiva estava namorando com o guarda. Fui ver a verdade. Mas natural que é verdade, esse personagem tá aqui pra enganar o Zé. Ah, esse periquito aí, falei, viu, gente? E que boa que eu me livrei, hein? Você merece uma gratificação. Tá com carteira e tudo e vai trabalhar, vai. Senhor, ele merece muito mais do que isso. Obrigado. Oh, primeiro, vamos. Vamos, vamos. Outra sorteira. Não, vamos, sorteira, sorteira. Isso, pra moço sorteira. Muito obrigado. Mais uma. Outra famosa sorteira. Outra famosa sorteira. Vai. Vamos. Você também é sorteira. Vamos pro sorteiro aí. Isso, sorteira. Parabéns. Moço, esse periquito é bom mesmo. Ô, senhora, ele já ganhou três viagens pros Estados Unidos em concurso de adivinhação? Pois olha, se ele adivinhar aonde o meu marido esteve ontem à noite, eu lhe darei cinco mil cruzeiros. Ei, velho, vai tratando o desquite. Vamos, um aí. Vamos, mulher casada, hein? Mulher casada. Isso, mulher casada. Pronto. Vai ter uma vertigem aí, hein? Ah, miserável. Bem que o desconfiava, mas eu mato este homem, eu mato este homem. Então, me dá os cinco mil cruzeiros antes de matar. Aí, o outro aqui, vamos. Obrigado. E a sabedoria do mas é tão grande que até pra santo ele tá dando conselho. Vamos conferir essa cena do filme Jeca e a Égua Milagrosa, de 1980? Pô, cara, e esse rio também? O que tinha de dar, já deu. Tá dando aí, meu filho? Não, tô esperando o senhor. Pra abençoar o rio. Agora não tem mais peixe? Antigamente, nós precisava de uma mistura, seu vigário. Nós vinha no rio e tava arrumado. Agora, é, envenenar tudo. É a civilização, meu filho, que, em parte, é inimiga do homem. É, Raimundo. Jesus precisa voltar. E ele voltará, meu filho. Ah, não volta não, seu padre. Eu estive conversando com a escrita minha falecida essa noite. E ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu. Diz que tava Jesus, São Pedro e São José. Então, tinha chegado um defunto fresco da terra. Aí, São José falou pro defunto fresco. Como é que tá a minha situação lá na terra? Aí, diz que o defunto falou. Sua situação? Ih, nossa, São José, você tá rico lá embaixo. Olha, você tem supermercado. Você tem açougue, tem sapataria. Você tem tudo, tá rico. Aí, São Pedro perguntou. E eu, como é que eu tô lá na terra? Aí, o defunto falou. O senhor tá rico, São Pedro. O senhor tá em supermercado, São Pedro. Farmácia, São Pedro. Hospital São Pedro. Água, São Pedro. O senhor tá muito rico. Aí, Jesus disse assim. E eu? Eu tô querendo voltar lá. Como é que eu tô? Aí, o defunto falou pra ele. Não volta não. Porque, olha, lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda. É, Deus lhe paga, Deus lhe ajuda, Deus lhe endogo. Olha, não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo, eu sei. E no filme O Corintiano, de 1966, em que Mazzaropi interpretou Mané, um pai de família pra lá de Coruja. Mas será que os seus conselhos são tão bons assim? Ei, pessoal, essa aqui é a minha esposa. Muito prazer, muito prazer. Vão sentando, se deixa a vontade. O nome dela é Olália. Esse aqui é meu filho. Aquele ali não é meu filho, não. Aquele ali é filho da mãe dele. Esses aqui são meus amigos do clube. Que clube? Que clube? Só pode ser do Corinthians. Aqui nós temos que ser é corintiano. Do contrário, entramos bem. E daí? Vamos dar o fora. Cerveja vai demorar, mas chega logo, viu? Mas o Garricha tem a perna torta. Mas eu tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. Também acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já tá perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele tava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já tava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Vamos aí se interessa. De fanatismo e de medicinar, medicar, sei lá, problema. Ah, porcaria. Tanto desperdício. Um homem desse tamanho, perdido, quando podia tá ganhando um dinheirão feito centroavante. Ah, cara da besta. Ah, burro. Deixa que eu sirvo. Ô, minha filha, você já sabia que o moço aí é São Paulino? Esse casamento não vai dar certo, não. Nós torcemos pra outro time. Ora, mané, que bobagem. Isso não tem a menor importância. O moço pode até se converter. Você não entende nada disso, mulher. Você já pensou quando começar a nascer os nossos netos? Vai nascer tudo São Paulininho. Minha filha, escuta meu conselho. Trata de conquistar o revelino. É um moço bom, aí sim vai nascer tudo preto e branco. Papai, estamos tratando de um assunto muito sério. Nada tem a ver com o futebol. Mas o homem precisa ter opinião. Pois eu tenho opinião. Sou São Paulino e não vai casar com a minha filha. E no filme O Puritano da Rua Augusta, de 1965, o que não falta é conselho. Mas, na verdade, o que Pundoroso quer é converter esse povo todo. O que ela vai fazer, hein? Ela vai tirar a roupa toda. Vamos parar com esse negócio aí. Não vai tirar a roupa aqui, não. Acenda essa luz. Vai, vai trabalhar. Meus irmãos, eu vou mostrar pra vocês o caminho certo. O caminho da salvação. O demônio tem essa casa pra corromper sua arma e arrastar ela com as profundezas do inferno. Vai calar essa boca aí. Falamos para o seu próprio bem. Quando se converter, verá que terá todas as mesmas, excelente. Ô, gerente, quer fazer o favor de carregar essa mulher lá pra fora? Nem sequer os conheço. Ué, e precisa conhecer? Nós não conhecemos você. E, no entanto, eu já sei que você é um homem que não presta. É, porque se você prestasse, nessa hora, estava na sua casa fazendo companhia pra sua esposa. E não estava te gastando dinheiro com essa moça que você nem conhece. Venha! Pare com isso, seus atrevidos. Por favor, põe essa gente pra fora. Quem foi pra fora da onda, seu estudantinho de uma figa? Olhe, moço, moço, as pedras atiradas para o alto ao tocar o céu se transformam em estrela. Amém! Bom, senhores, não quero desrespeitar a vossa opinião, mas quero que respeite minha casa. Mas como é que nós vamos respeitar a sua casa se ela já é o próprio desrespeito? Não repita, senão sou obrigada de botar pra rua. Aqui não tem mais isso? Deixa pra mim. Esses caras, depois que envelhecem, querem reformar o mundo. É, só mesmo depois que envelhecem. Porque na mocidade faziam o mesmo que estamos fazendo. Um momento! Não somos só perdidos assim. Nós temos uma música que todos vão gostar. Unidos lutaremos Isso mesmo, mas não vai ser de que essa marcha arranja. Juntos descereremos Na grande batalha final Dança demônio invernal Se esse desrespeito fosse lá em minha casa, eu punha todo mundo na rua. E aí, gostou dessa cena? Então que tal assistir esse filme completo? Ele está aqui no canal do Museu Mazaropi. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra que você possa assistir. E para terminar esse vídeo com um final feliz, vamos conferir uma cena do filme O Jeca Macumbeiro, de 1974, em que Pirola se mostra um amigo fiel. Depois de tantos bons conselhos, ele finalmente ganhou sua recompensa. Que é isso, Nhonhão? Comecei com tanta idade e carregando um saco tão pesado. Trouxe com satisfação, mas nunca sei não. Vamos entrar, Nhonhão. Vai falando ou eu estou escutando? Eu queria falar com você, mas sozinho. Ô, Muriçoca, vai lá pra fora um pouco pra nós poder conversar. Pirola, eu acho que eu vou morrer. Que nada, até que você está forte, corado aí. Que nada, eu estou sentindo a morte chegar. Está vendo esse saco? É seu? Era meu, agora é seu. Meu? É. Olha, é tudo pra você. Vige, quanto dinheiro. Onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Mas o que é isso, Nhonhão? Você juntou, juntou, juntou pra quê? Pra mim casar, né? Mas demorou muito. Agora não tem mais jeito, né? Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, Nhonhão? Eu sou de virgem. Ah, mas então... Então. Tá certo, Nhonhão. É destino. Ah, quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, Nhonhão, a vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e, né? Já não dá mais pra casar. Já tá fora de distribuição. É assim mesmo. Deus dá o saco, o diabo carrega a farinha. Eu queria dar esse dinheiro pra São Cristóvão. Mas ele foi caçado, né? Para me falar a verdade, eu não sei. O pessoal fala que ele foi, né? Agora não sei também. Pois é. E como eu não tenho herdeiro e gosto muito de você, fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Eu só posso dizer pra você, Nhonhão, Deus lhe pague. Deus lhe pague por você ter escolhido eu pra ficar com o herdeiro seu. Aí com tosse ainda, meu Deus. E você aí de casa, achou que ficou faltando algum conselho do nosso Maza? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua sugestão pra gente poder fazer uma parte 2 desse vídeo. Então antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e se inscrever no nosso canal. Com a sua ajuda, mantemos viva a história de Amácio Mazaropi. Amácio Mazaropi. Até a próxima! Música É de manhã vou trabalhar Amácio Mazaropi